Você já ouviu falar em serapilheira? Você pode não estar familiarizado com este nome, mas todas as vezes que você andou por florestas, campos, praças ou até mesmo jardins, os seus pés pisaram na serapilheira. Mas o que é a serapilheira? A serapilheira é formada por partes senescentes que caem da vegetação e formam o horizonte 01 e 02 do solo. Ela é formada basicamente por galhos, folhas, flores, frutos e sementes e também por restos de animais e excrementos. Esta camada de partes vegetais mortas sobre o solo é conhecida como serapilheira, biomassa morta, liteira ou folhiço. São muitos nomes para definir a principal via de transferência de nutrientes para o solo. As folhas são as principais responsáveis pela maior parte da transferência de nutrientes. Junto com partes lenhosas e reprodutivas e restos de animais, formam um subsistema que controla a dinâmica da floresta. Mas isso tudo só acontece depois da decomposição da matéria orgânica no solo. A formação da camada de serapilheira sobre o solo vai depender da quantidade que cai de material vegetal sobre o solo e das taxas de decomposição desses resíduos. Os nutrientes retidos na serapilheira serão liberados através do processo de decomposição, que é a etapa mais importante para a ciclagem dos nutrientes. A comunidade decompositora da serapilheira é formada por invertebrados que realizam a fragmentação de partes vegetais, alimentando-se da serapilheira e microflora associada, e por fungos e bactérias que realizam a degradação enzimática da serapilheira, onde os nutrientes serão transformados em substâncias assimiláveis pelas plantas. A velocidade com que esse material formador da serapilheira irá se decompor vai depender da porcentagem de teores de lignina, celulose, hemicelulose, açúcares e proteínas. Isso vai definir a degradabilidade e o tempo de degradabilidade desse material pelos organismos decompositores. Neste processo, o solo participa na disponibilidade de água e nutrientes para a vegetação e, consequentemente, a deposição de resíduos orgânicos. As propriedades fisico-químicas, os teores de nitrogênio, fósforo e cálcio, por exemplo, são as características mais importantes do material a ser degradado, pois estão associados aos efeitos da limitação de nutrientes sobre a atividade dos organismos decompositores. Durante a transformação biológica da matéria orgânica, quando o substrato é rico em nutrientes, estes serão convertidos pela fauna decompositora do solo em substâncias assimiláveis pelas raízes das plantas. Por outro lado, em um solo com pouca matéria orgânica e pobre nutrientes, estes serão convertidos pela fauna decompositora e partes serão assimilados pelas plantas. A outra parte será imobilizada pela fauna do solo para atender às suas demandas nutricionais. A camada da serapilieira sobre o solo protege este horizonte da radiação ultravioleta, que pode danificar fungos micorrísicos que se associam às raízes das árvores, trazendo inúmeros benefícios à vegetação. A transposição da serapilieira para áreas degradadas auxilia nos processos de restauração florestal por seu potencial como banco de sementes. Quando ocorre a retirada da cobertura florestal intencionalmente por ações humanas ou naturalmente por desastres ambientais, a camada da serapilieira é afetada e os nutrientes são rapidamente lixiviados sob condições de chuvas intensas e altas temperaturas. Florestas como a Amazônica, por exemplo, com alta diversidade de espécies da flora e fauna, possuem um solo pobre devido à lixiviação dos nutrientes pelas chuvas constantes nesse sistema florestal. A natureza é mantida por um perfeito relacionamento entre a flora e a fauna existente em todo o universo, como as associações entre fungos e algas presentes nas folhas das árvores que absorvem nutrientes necessários para sua sobrevivência e quando são lavados pela água da chuva, os nutrientes são levados para o solo e absorvidos pelas raízes das plantas. A próxima vez que você pisar na serapilieira, lembre-se da intensa atividade que ocorre logo abaixo dos seus pés e que nessa importante jornada da natureza, a camada morta existe para dar vida e para nos manter vivos.